Edson e Hudson saem em defesa da dupla Zeneto e Cristiano na polêmica com o Christian e Ralf. Muito importante o que o Edson falou, eu vou mostrar tudo pra vocês, explicar tudo pra vocês, nota a vinheta! A outra, hein, mano? E tudo bom? Eu sou o Miller do Ben, você está aqui no canal TV, meu, o sertaneiro, o canal mais sertaneiro do Brasil. Bom, agora já vai deixando o dedo no like aí, rapaz, porque é o seguinte, vamos atingir 3 mil likes, está tendo muito conteúdo bom pra vocês, vocês sabem que a gente já está há muito tempo trazendo vídeos diários pra vocês, então só hoje foram 4 vídeos, então apoia aí o nosso esforço com o like, isso é muito importante pra gente. Se inscreve no canal pra você receber novos vídeos e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, esse final de semana está sendo movimentado aí por conta das lives, o mercado sertanejo, né? Ontem teve a live do Zeneto e Cristiano, teve a live da Cachaça Cabaré com o Leonardo e o Chão de Aviões, com o Gustavo e o Rai sendo convidados, hoje está tendo o César Menotti e Fabiano, ontem também teve do Chonadão, do trio Parada Dura, e está tendo da live do Edson e Hudson. E o Edson e Hudson acabaram falando sobre a polêmica que o Zeneto e o Cristiano levantou, na verdade foi um desabafo que o Zeneto fez ali na live de ontem, no final da live o Zeneto falou algumas coisas que estavam engasgadas em relação à dupla Christian e Ralf. Uma dupla que a gente, não tem como, né, tirar os méritos que eles fizeram já na música sertaneja, mas ultimamente eles vêm batendo muito na música sertaneja. Amanhã eu vou trazer várias partes deles falando sobre o mercado sertanejo, pra vocês entenderem o que está acontecendo com essa polêmica. Só vou colocar uma fala aqui do Christian e Ralf pra você ver. Isso não é sertanejo, isso é um brega modernizado, um brega mais ou menos, entendeu, cara? É, tem muita gente falando que canta música sertaneja aí, que passou longe, né? Porque pra você assentar um ritmo, você tem que ter um nome, entendeu? O sertanejo, isso aí não é sertanejo. Então o que vai acontecer? Fala que é outra coisa. É, inventa qualquer nome. Bolero suado, alguma coisa, qualquer coisa. É porque você coloca o produto com um rótulo, né? Já que querem dar um rótulo, então dê o rótulo certo, porque sertanejo não é, né? É, forrozinho ruim. Tem uns caras tocando aí que forró ruim. E aí o Zé Neto, ele teve uma experiência muito ruim com o Christian e Ralf. A gente não sabe exatamente qual é a experiência que o Zé Neto teve com a dupla Christian e Ralf, porém, todos os sertanejos universitários ficaram chateados com o que o Christian e Ralf falou aí, do sertanejo universitário. Se você não viu o que o Zé Neto falou, eu vou colocar no card aqui o vídeo que a gente mostrou tudo sobre o Zé Neto. Agora, o Edson e o Hudson, eles estão em uma live, acredito que está acontecendo ainda, e eles acabaram defendendo o Zé Neto e o Christian em relação à polêmica do Christian e Ralf, falando que uma das maiores, se não a maior dupla de todos os tempos, que é o Chitãozinho e Chororó, eles abraçaram os artistas novos, eles participam dos artistas novos, eles chamam os artistas novos, que eu digo, o sertanejo universitário, para participar. Eles abraçam, eles estão junto com o pessoal do sertanejo universitário. Já o Christian e Ralf, parece que eles querem criar um muro, né? Tipo, sim, tem muito cantor ruim, mas a partir do sertanejo universitário só tem cantor ruim, só tem música ruim, não é assim que acontece. Fica aí com o desabafo do Edson e Hudson. Não, o Zé Neto é um amor de pessoa. Ponte Henrique falou, eu fiquei muito feliz, o Zé Neto encontrou ontem com o Christian e Ralf, o Christian e Ralf tratou ele super bem, foi uma coisa maravilhosa, assim. E ele ficou feliz, você precisa de ver, bicho, desculpa, o Christian e Ralf tratou os meninos bem, você precisa de ver a alegria do Zé Neto falando do Christian. Cara, eu senti, quase chorou. Verdade, bicho, falando sério. Você tem noção, que coisa linda, né? A música sertaneja é linda. A nossa música sertaneja realmente é uma união desgraçada, né? Não, mas posso falar, cara, tá melhor que o rock, viu? Porque o rock no Brasil praticamente morreu, né? Essa que é a real. Mas o Christian e Ralf tá revoltado. Por falta de união também. O Christian e Ralf tá revoltado, né, bicho, com o sistema, né? Eu sou super roqueiro, assim, na atitude, no modo de vida, né? Mas eu sinto em dizer que o rock and roll no Brasil já é. Mas eu tô falando do Christian e Ralf. Eles tão bravos, bicho. Eles não tão... Eles viam sertanejo. Por exemplo, nós adoramos o sertanejo universitário, né? Porque a gente nasceu junto com o sertanejo universitário. A gente foi até um elo de separação do sertanejo universitário, né? E o Christian e Ralf, bicho, eles odeiam a molecada. Eles querem que uma bomba mil exploda. No ano de cada um. De cada um deles, velho. É impressionante, bicho. Agora, falar o que de Christian e Ralf, né? Ah, eu só tenho que falar bem deles, porque... Mas você vai falar o que do Zeneto e Cristiano também? Não, o Zeneto e Cristiano são nossos irmãos. São pessoas que a gente convive junto. O Christian e Ralf, a gente é apenas fã, né? A gente tem que falar deles assim como fãs. Porque a gente nunca teve convívio com eles. Graças a Deus. Mas com o Zeneto a gente conhece. O Zeneto é um cara humilde, merecedor. O Cristiano também é um moleque bom demais. Um cara preocupado com a carreira pra caramba. As esposas deles são pessoas maravilhosas, né? Agora, os meninos, a gente é fã, né? E a gente também não pode falar mal muita coisa. Claro, a gente não vai falar mal, não. Só vou falar uma coisa pra vocês. Independente de qualquer coisa, a humildade e o carinho com as pessoas é o melhor caminho que existe pra um bom relacionamento. Entendedores se entenderão, não é não? Não é verdade? Pô, você pega Chitãozinho Chororó, que é a maior dupla da história do Brasil. Eu nunca vi o Chitãozinho Chororó ter um motivo e uma falta de respeito com ninguém, desmerecer ninguém. E nós estamos falando de Chitãozinho Chororó. O resto, inclusive nós, vira resto, perdê-los. Não é? É verdade, é verdade. Falou tudo. Só porque você falou isso aqui pra você, ó. Não fica muito melhor? Vai para a mamãe que teve você. Isso! Aí, Hudson, tem várias maneiras de você falar palavrão. Vai para a mamãe que trabalha naquela casinha lá. Ou você muda, ao invés de falar em português os palavrões, você fala em outra língua. Por exemplo, Katsu! Entendeu? Ah, tá. É o meu Katsu! Dá até para misturar as línguas, né? Dá. Suca o meu Katsu. Isso, exatamente. Entendeu? Isso aí. Qual a música agora, Daniel? E eu tenho certeza que a Live Talentos, o Wilson, do jeito que ele fica bravo com nós, ele vai mandar a gente tomar no ânus. E vai tomar uma bronca, então vai falar besteira. Não, não vamos falar mais, não. Tá pegando mal, viu, Hudson? Tá ficando chato. Não, tá pegando chato demais, senhor. Tá, tá muito. Ô, bicho, eu adoro, Hudson. Eu adoro, eu adoro. Ô, você sabe que eu não perco uma Live do Gustavo, de ninguém por causa disso? O Leonardo, Hudson. O Hudson, o Leonardo, ele devia se transformar num patrimônio nacional. É verdade, da música e do humor, né? Cara, o Leonardo é um barato, bicho. O que você já falou, Daniel? Repete aí. Não, o Zé Neto é um amor de pessoa. Ontem ele falou, eu fiquei muito feliz. O Zé Neto encontrou ontem com o Christian Ralf. E aí, turma, o que vocês acharam? Comenta bastante aí o que vocês acharam. Deixa o dedo no ar que se inscreve no canal e, ó. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos, segunda-feira amanhã, tá bom de barra. E aí, turma, o que vocês acharam? Obrigado.